Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de rush. Bom, tropa, hoje nós vamos começar a fazer o nosso levantamento de luxo, né galera? Eu já consegui aqui o meu cartãozinho verde, tá tropa? Lembrando que o cartãozinho verde, galera, você vai conseguir nas Guys Stage, tá? Em cima de uma mesinha ali. Aqui, eu consegui dois cartãozinhos, tá? Passei naquele supermercado abandonado, tá tropa? Sempre tem também em cima das mesinhas, tá? Se não tiver ali em cima das mesinhas, nos Guys Stage ou então no supermercado abandonado, é porque alguém já pegou, tá galera? Então você espera um pouquinho lá que logo já aparece de novo, tá? Bom, galera, você vai precisar também do resistor, obviamente, tá tropa? Pra você fazer a sala de cartão, tá? Pra você achar a sala de cartão, galera, é muito fácil, tá tropa? Todo lugar que tenha sala de cartão, sempre vai ter esses fios aqui, tropa, ó. De longe você vai ver esses fios e também vai ver esses negócios, tipo pegando fogo aqui, ó. É um negócio de energia com defeito, tá galera? Mas enfim, tropa, pra você saber onde você vai colocar o cartão e aonde você vai fazer o cartão, tropa, você só tem que seguir esse fio, ó. De longe você vai ver esse fio aqui, galera, você já vai saber na hora ali que é um cartão de... É um fio que te mostra onde é a sala de cartão, tá? Porque ele é um fio único, tropa, você vai ver ele de longe, tá? Bom, eu tô indo aqui fazer a minha primeira sala de cartão, galera, pra ele a primeira vez aqui no Rust, e de longe eu bati o olho, galera, eu já vi que esse fio aí era o fio da sala de cartão, tá tropa? Então na hora que você chegar aqui e você bater o olho, você já vai ver. Bom, você vai colocar o resistor ali, galera, e você vai ter que sempre ligar uma luzinha antes, tá? No caso ali eu tive que ligar pro lado de fora, tá tropa? Às vezes ela pode estar pro lado de dentro, tá? Aí você vem aqui e você tem que pegar o cartão na mão, tá galera? Não é igual lá no Lash, nos outros jogos aí, que você vai fazer sala de cartão, você pode estar com ele na mochila, você não precisa estar com ele na mão, tá? Aqui não, aqui você tem que estar com ele na mão e passar, tá? Às vezes ele falha ali, mas você pode passar de novo que ele vai dar certo. Assim como lá no Lash também, galera, a questão de cartão verde, nunca vem nada bom dentro, né tropa? Dificilmente aí, às vezes vem um SMG, mas é muita sorte, tá galera? E depende do local também que você fizer. Às vezes tem uma caixa de arma, né tropa? Que é aquela caixa verde, tem uma cama ali dentro, mas acho que deve ser do próprio jogo, tá galera? Não é de ninguém não. Dentro da sala verde, galera, você vai conseguir o cartão azul, tá? O cartão azul, tropa, você pode conseguir ele também lá na Trade Zone, tá tropa? Falando isso, eu vou lá agora, galera, pra mostrar pra vocês. Tem questão de uma arma lá também, que dá pra comprar, tá? E tem o cartão azul também, tem o azul opa também, tá galera? Do mesmo jeito do Lash, tropa, dá pra você comprar roupa, dá pra você comprar rastreadores, assim como armas também, tá tropa? Lembrando que é arma fraca, tá galera? Não dá pra você comprar arma forte, tá? Esse cavalo aqui, eu achei ele de novo aqui. Ixi, meu Deus, só tem um urso ali, acelera bem. Acelera, acelera, acelera muito. Esse urso já me matou aqui umas 30 vezes, tropa, tropa. E a questão do personagem que fica no Olívio Platinosa, que já foi resolvido também, bem. Obrigado aí, galera, que comentou aí no vídeo, tá? Ajudou muito o Alpha aí. Pra quem não sabe também, galera, na configuração, antes de você iniciar a partida no jogo, antes de você entrar no servidor, vai tá lá configurações de nudez, tá? Aí lá você escolhe se você quer que mostre, se você quer que não mostre, ou se você quer que fica tipo uns quadradinhos, tá? Uns pixels na frente ali das partes do personagem, beleza? No caso meu aqui, sempre que eu não for abrir a mochila agora, vai mostrar isso daí, tá galera? Esse caso eu não te vejo com roupa, tá? Uma outra dica também, galera, é sempre quando você vê esses cogumelos aqui, ó, essas plantas também, galera, sempre você pega, tropa, porque do nada o seu personagem começa a morrer de fome, tá? E aqui é meio rápido, viu, tropa? Não é igual lá no leste que demora um pouquinho, tá? Que é um pouco mais rápido, cara. Você tá ali de boa, do nada o seu personagem já começa a morrer de fome e ele morre bem rápido, tá? Não demora muito não. Bom, então é isso aí. Agora eu vou vir aqui na loja, tá, galera? Eu já tenho aqui meu cartão verde e já tenho também um cartão azul que eu peguei dentro da sala verde, tá, tropa? Olha, tem um negócio lá pegando fogo, será que é de fazer cartão? É a primeira vez que eu tô vindo aqui na loja também, tá, galera? Nunca tinha vindo aqui. Aproveitar, eu quero ver se tem bomba pra vender aqui também, galera, porque eu quero muito gravar vídeo pra vocês raidando também, tá, tropa? Raidando tem bastante vizinha ali, galera. Olha, tem uma torre lá em cima, uma torreta, um rastreador, né, tropa? Aqui você não pode pegar arma na mão, tá, galera? Se você pegar uma arma na mão, ó, aqui você aperta na loja, o que tem pra vender aqui? Ah, só porcaria. Bom, pra mim é tudo porcaria, galera. Eu não entendo nada desse jogo aqui ainda, então pra mim não serve nada isso aqui, tá? Eu só vim comprar o cartão. Então a única coisa pra mim que é importante aqui é somente o cartão mesmo, tropa. Se tiver uma arma também, alguma coisa assim, tá? Aqui, opa, tem... Olha, galera, vende... um negócio de refinar óleo ali, ó, refinador de óleo. Forja grande também. A forja grande que não vende no leste, né, tropa? Nem o refinador, né, você tem que achar na sala de cartão. Aqui já vende, né, tropa? Então se você colocar na base lá, é bem mais fácil, ó, aqui, vende roupa. Aqui, ó, o cartão azul, galera, já vou aproveitar e comprar, ó, já tem um, mas quanto mais de você tiver, melhor, né, tropa? Vende picareta também, vende motosserra! Que é isso! No leste tem que comprar, né, galera? E não é nada barato, né, bem? Você tem que equipar lá os talentos, né? Eu achei que também é uma granada, tropa. Não usei ela ainda, não sei como é que usa. Na verdade, eu quero fazer um teste se ela dá dano na base, né, tropa? Tem uma base de pedra lá do lado da minha, que é meu vizinho, eu quero ver se eu raio do ele. Bom, eu tenho... Deixa eu comprar isso aqui também, galera. Machado de ferro? Não, eu não vou comprar isso aqui não, galera. Eu vou comprar sim. Dá pra farmar também, né? Picareta também. Acho que eu vou comprar também, galera. É baratinho, ó. 50 peças só. Tem outra loja ali na frente, vou dar uma olhadinha nela também. Tem esse sinalizador também que eu achei, galera. É muito bom, tropa. Quando você for fazer essa rádio de cartão, que estiver dentro dos túneis, tá? Eu também não achei, galera, aonde que você faz... Tem as armas que você consegue, galera, colocar aí uma lanterna. Aqui, galera, ó. Aqui os rastreadores, ó. O rastreador de chama, né, que eu tenho lá na base. Não é de chama, não, Palette Nova. Que é o rastreador de chama de fogo, viu bem? Esse 38 aqui eu vou comprar ele, galera. Tá 200 peças, muito barato. Eu vou comprar ele a primeira arma que eu vou ter, né? Supermercado aqui do lado, tropa. Tem bastante coisa. Bom, galera, eu já passei aqui no supermercado. Já consegui triturar bastante coisa. Consegui 200 peças já. Achei até uma roupa pro meu cavalo aqui, tropa, ó. Bichão, ele fica todo bonitão, tropa. Mas não corre? Meu Deus do céu. Será que é por causa da roupa, tropa? Ah, galera, acho que é por causa da roupa. Deixa eu tirar esse negócio aqui. É, galera, por causa da roupa. Pra quem não sabe também, ó. Se você equipar o cavalo com roupa, ele não consegue correr, tá? Eu não sei o porquê é isso, tropa. Não deveria ser assim, não. Bom, beleza, tropa. Eu já cheguei aqui na loja de novo. Comprar meu revolvinho. Eu não sei qual que é a munição que usa nele aqui ainda, galera. Eu já fiz aquela outra munição, tá? Aquela munição caseira. Mas ele não recarrega, não, galera. Bom, eu já voltei aqui no aeroporto, tropa. Vamos começar a fazer agora aqui no aeroporto a sala de cartão, tá? Lembrando que aqui é a sala de cartão verde ou azul, tropa. Eu não fiz aqui ainda. É a minha primeira vez chegando aqui também. Mas tudo é a minha primeira vez, né, galera? Então a gente vai tentar fazer a sala de cartão aqui. Então vamos descobrir agora também se é a sala verde ou azul. Eu vi um cara no YouTube mostrando, tropa. Ele já olhava no mapa e falava que é cartão verde e que é azul. Mas eu olhei em tudo quanto é lugar do mapa. E não mostro lugar nenhum, local nenhum, tá, galera? Esse arpão aqui, tropa, mas parece que ele não atira nada. Só dentro da água mesmo. Então já vou jogar fora. Triturar, né, bem. Bom, galera, e aqui eu descobri que é a sala de cartão também, galera. Por quê? Porque aqui fora tem um fio, tropa, que passa. Tá vendo que eu falo pra vocês? É diferente porque ele é da sala de cartão, ó, porque ele é um só, tropa. E de longe você vê ele, tá? De longe mesmo, galera. Aqui também tem um refinadorzinho de óleo, ó. É a mesma coisa do leste lá, né, tropa? Então os locais certos tem a sala de cartão, os locais certos tem a refinador de óleo, esse tipo de coisa. Aqui tem a... A coisinha que eu falei pra vocês, ó. Você vem aqui e coloca o resistorzinho. Você clica com o mouse direito aqui, tropa. Ele vai separar, tá? Ele tira um só. Aqui embaixo você liga? É, aqui embaixo liga, beleza. E agora vamos sair vazado, né, bem. Como não fiz aqui ainda, galera, pode ser longe. Vamos seguir esse fio aqui. Acelera, bem, acelera, acelera muito. Vou pegar meu cavalo? Não, eu vou deixar o cavalo aí quietinho. Então bora, bem, acelera. Tem um túnel aqui, eu acho, né? É, acho que tem um túnel aqui, galera. Lembrando que eu nunca fiz essa sala de cartões, tá, tropa? Minha primeira vez chegando na sala de cartão, tá? Eu tô falando aqui que é um túnel porque eu já vi no YouTube, tá, galera? Então eu tô fazendo conforme eu assisti a outras pessoas jogando, tá? O certo aqui, galera, é você ter uma arma com lanterna, tá, tropa? No caso aqui eu não consegui arma ainda. Até porque arma você vai conseguir na sala de cartão, né, tropa? E aqui é a minha primeira vez fazendo, tá? É a sala verde também. Eu acho que é pela cor da porta aqui, tá, tropa? Ai, meu Deus, não tem lanterna. Galera, aí ferrou, não consegui enxergar nada aqui. Tá, o cartão tá aqui. Deixa eu pegar o cartão rapidinho. Pronto, passou. Abriu, abriu, beleza. Epa, acelera, acelera. Meu, tropa, agora apavorei, abriu a configuração, sei lá o que que eu abri aqui. Meu Deus do céu. Quem tá me atirando, tropa? Será que tem um cara lá dentro? Não é possível? Deixa eu apagar a luz aqui, galera. Quer dizer, se eu acender a luz também, se eu não vou acender, não vou enxergar nada. E agora, como é que eu vou atirar no cara, tropa? Eu não tenho como mirar. Não tô enxergando nada. Será que o cara tá aqui? Ah, galera, é um guardinha, tropa. Fica dentro da sala, filha da mãe. Tá, mas e agora? Como é que eu vou fazer a sala de cartão? No YouTube os caras não mostravam os guardinhas, não? Aí é sacanagem, ó. E como é que eu vou matar o guarda se eu não tenho arma? Não, tropa, aí é sacanagem. Cadê a bandagem? Fazer, fabricar umas bandagens aqui rapidinho, galera. Só que essas bandagens aqui é só mais pra trancar o sangue, tropa. Estancar o sangramento. Ela não é muito pra curar, não. Se ela não me engana, ela cura 5 em 5 de vida só. Nem compensa fazer. Aí fica tudo escuro ainda. Eu vi os caras usando arma, tropa. Mas daí é sacanagem, né? Como é que você vai usar arma se você tá fazendo pela primeira vez a sala de cartão, né, galera? No caso, ainda mais sala verde, que não tem arma, né? Aí o cara vai me matar, eu vou sair daqui. Não vai ter como fazer, não, tropa. Vai me matar mesmo. Poxa, bazar aqui. Se ele era, se ele era. Nossa, não tô enxergando nem nada aqui, meu Deus do céu. Olha, tô com um 3 de vida só. Meu Deus do céu, acelera, bem. Bom, galera, vou encontrar um jeito de matar esse boot aí, tropa. Eu trago pra vocês, tá? Mas enfim, galera, eu procuro todos os vídeos que eu ouvi no YouTube, tropa. Ninguém mostrou esses guardinhas aí, tá? É como se não existissem esses guardinhas aí, galera. No caso, quem gravou o vídeo, então, não disserde eu ter matado o guardinha primeiro pra depois gravar, né, tropa. O que é muita sacanagem, né, bem? E agora, como é que eu vou matar o guardinha? Eu não tenho arma. Pra conseguir uma arma, eu tenho que fazer sala de cartão? Aí ferrou, né, bem? Mas não se preocupe, eu acho que pra você que é iniciante e também não sabe fazer sala de cartão. Eu vou achar um jeito, galera, de matar esse guardinha aqui. É, dá um jeito de ver se acha arma em outro lugar. Ver se tem outro lugar que dá pra farmar que não tem esses guardinhas. Mas eu acredito, galera, que seja... Que... Praticamente todos os outros lugares vão ter esses guardinhas aí, tá? E se você já joga rush, bem, já é um pouco mais avançado aí, já comenta aí no vídeo como que faz pra matar esses guardinhas, tá? Sem arma, né, bem? Porque pra ter arma, você precisa fazer sala de cartão. E como é que se você vai fazer sala de cartão sem arma, você tem um guardinha lá dentro, né, Platinosa? Que aí é sacanagem, né? Já procurei vários vídeos de dicas, galera. Vídeo de iniciante no YouTube. E nenhum conta isso daí, galera. Todos eles mostram a sala de cartão sem ninguém lá dentro, tá? Sem guarda nenhum. Tchau, tchau.